Cheguei em casa, peguei ela com outro Eles não me viram e eu saí correndo Cheguei em casa, peguei ela com outro Eles não me viram e eu saí correndo Ainda escutei ela dizendo Ai, 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 ai Ainda escutei ela dizendo Ai, 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 tá bom demais Eu fui pro bar, fui tomar todas Ai, eu te digo como eu chorei Eu fui pro bar, fui tomar todas Ai, eu te digo como eu chorei Eu só gritava Ai, 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 ai Eu só gritava Ai, 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 ai Eu vou deixar de ser besta E vou arrumar uma mulher pra mim Eu vou deixar de ser besta e vou arrumar outra mulher pra mim Ela dizia, ai, 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 ai Eu chorei, ai, 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 ai Eu chorei, ai, 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 ai E aí